E aí DJ menor do ME, cadê a vinheta meu fi? Senta e rebola, de cima da piroca Vai sentando, vai sentando, vai sentando de perna aberta Eu quero ver sua calcinha Ela senta a caixareca, tocando ciririca Ela senta a caixareca, tocando ciririca Então vai, então vai Péssico sobe unda grande, só bico Desciro sobo unda grande, só bico Des ikkeo sim, ô pai Des ikkeo sim, ô pai Então vai, então vai, então vai, vai, vai Vai, joga o rabetão da pistola Pai, joga o rabetão da pistola Vai, joga o rabetão da pistola E aí DJ menor do ME, ai dos vítimas da vida Vai sentando, vai sentando, vai sentando de perna aberta Eu quero ver sua calcinha Ela se ata caxarica, tocando siririca Ela se ata caxarica, tocando siririca Então vai, então vai Desce, sobe o dano de, sobe o foda do grande Desce, sobe o dano de, sobe o foda do grande Desce, doce, doce o pai, desce o doce o pai Então vai, então vai, então vai, vai, vai Vai, joga o rapidão da pistola Vai, joga o rapetão na pistola Isso é o DJ Manu Feito os beat maravilhosos Dança, dança E aí